Corre pra maré e vem pra ver Faça só o churro e o dia vai nascer O céu é negativo Só eu simplesmente vou arrumar Eu entendi a força e as bênçãos que eu achar A louca me guiar E os olhos refletidos pelos céus Mas a imagem do futuro já aconteceu Qualquer canto pode ser a nossa casa Azulado, tudo, todo, tudo E o lar Corre pra maré e vem pra ver Com o céu solta, chuva e o dia vai nascer O céu é negativo Corre pra maré e vem pra maré e vem pra maré e vem pra maré A sembrar com a vientre Era minha abrigu Tchau.